Música Dia de camping, Wildlife Ceará e dois convidados, Thaís e Ian E hoje a gente vai curtir aqui na Lagoa da Encantada, terra indígena Genipapo Canindé A gente é sempre muito bem-vindo e agradece desde já E vamos lá, eu, Letícia, Ian, Thaís, acampamento hoje aqui na Genipapo Canindé Vamos dar licença para o carro Fica de olho Música 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 Lá um cagado Música Olha lá um cagado Música Música Cuidado, dá uma mordida. Olha aí, ó, cagadazinha. Ele é bem diferente daquele que a gente viu, né? É, parece um tigre d'água. Pronto? Deixa ele aí, vamos evitar a chuva. Mas vamos nessa. Valeu o garoto, todo o respeito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto